Ia ter um casamento bom pra nós, tinha uma noiva pra nós esperando aí, nós saímos. Aí quando foi às sete horas da noite, nós saímos de Macaé. Aí foi, saiu dez ônibus, um ônibus de cachorro, um ônibus de galinha, outro de couro, um de ferramenta. E o resto foi, a gente saiu de ferramenta e cachorro, ônibus de seis ônibus. E o resto, aí vieram vindo, vieram vindo, e aí a gente pensava que era lá perto de Macaé. Aí vem vindo, eles disseram, não, já tá perto, já tá perto, já tá perto. E ninguém sabia onde era. Ninguém sabia onde era. Aí quando chegou um e meio da noite, aí chegou ali no São João e eles disseram, é por aqui. Aí vieram, mas já tinha gente, mas a cana, era cana puro um lugar aí. Entraram roçando, o pessoal todo mundo apiou, entraram roçando. Era tudo cana. Pisavam em cima de cobra, até cobra mataram pedra. Era tudo cana, aí foi de empurro. De empurro, aí no outro dia tava limpinho, igual tá aqui, ô. Mas foi uma luta, mas muita gente era do, era... Que lá, só de lá de Macaé, Cabo Fim, veio duzentas famílias, porque tinha quinhentas aqui. Mas tinha que ser setecentas famílias. Aí viemos de duzentos de lá, com quinhentos de lá aqui de campo. E aí de campo, tem setecentas famílias. E quando é que a polícia chegou? É, quando chegou no outro dia, ele tava setecentas famílias. Ninguém pôde sair mais nunca. Aí depois, depois que nós entramos, foi a perturbação que chegou lá. Os caras querendo a terra, aí foram passear pro Macaé, por Rio. Sete dias, aí eu fiquei tomando conta do acampamento. Aí chegou um advogado lá, de jeito que era... Advogado tá de Luiz Fernandes. Aí querendo pro pessoal assinar, o pessoal que tava no acampamento. Tinha umas trinta ou quarenta pessoas pra assinar. Assinar pra nós... Tinha um Rio, tem um Rio lá. Pra nós passar do Rio pra lá, pagar quinhentos reais por dia. Aí já uma pessoa e a gente arrumando a identidade. Aí eu disse, não vai não, que isso aí é salada aí. Ninguém vai assinar esse papel. Ninguém vai assinar. Aí eu fui lá, chamei uma dona que tava no... Dona tomando conta do escritório. Aí falaram pro povo não assinar. O cara ficou puto. Era dizer que era advogado. Ele falou, ah, mas ele ficou bravo. Que era pra assinar, pra assinar. Aí acabou, quando ele foi embora, não assinou. Depois... No outro dia, revoltou. A polícia querendo... Querendo conseguir negociar com nós, o gado do homem que tava no pacto. Aí... Aí veio... Um carro de polícia pra negociar com nós. Depois... Vem mais dois. Depois veio mais três. Depois veio mais quatro. Depois veio cinco. Aí era um tal de... Até hoje você viu notícia e morreu. Era o chefão daí, um tal de neném. Aí ele disse, ah, não tem nada com isso. É o povo. Aí o povo dizia, não, a terra é nossa. Nós vamos entrar na terra amanhã. Que era pra... Tirar um gado que tinha pra cima. Três mil cabeças de boi. O greleiro tava, botou o boi em cima. Tem uma cerca. Um pouco o dia, tem uma cerca aí. Diz que era que plantar nós. Botou três mil cabeças de boi aí. Negociamos. Aí o cara começou a noite a tirar o gado aí. Mas no outro dia, cedinho viemos. Chegou ali, barraram nós. Chegou em Jacarandá. Aí tinha três ônibus de polícia. Barrou nós, barrou nós. Aí o Tadio Chiquinho... Telefonou pra Brasília. E o PTB do Inca de Brasília. E pediu que não. Que era pra... Pra dar o telefone à polícia. Aí deu e disse, não, é um general vital. Tomando conta da... Aí disse, não, deixa o povo entrar. Esse povo não vai matar boi. Vai entrar pra tirar o gado. Não vai matar. Aí nós fomos. Aí ele disse, mas tem que ir. Você tem que acompanhar trinta. Aí foi trinta policiais acompanhando nós. Pra prender o gado. E os ônibus de... Aí veio quatro ônibus de polícia. A gente foi em campo buscar mais polícia. Buscar foi vinte ônibus de polícia. Tem um curral aí pra dentro aí. Vinte ônibus de polícia pra nós. Penderam três mil cabelos de boi. E trinta policiais. Tava acompanhando nós. E veio. E esse reto desse povo tava guardando. Fazendeiro. E nós tava... Tinha trinta policiais. Que o que nós vendia no gado. Penderam três mil cabelos de boi. Aí matemos três cavalos. Dois leu. Escapou ainda. Leu. Meio. Ruim. Aí morreram cinco cavalos. Tava uma solinha. Um calor medonho. De pronto correr boi. A gente a pé. A cavalo. Criança. Fazer. Mulher. Fazer uma barreira assim. E ser carregado. Eles tinham que empurrar o mesmo. Aí os caras tiraram. E nesse dia. No outro dia. Nós... Já foram mandando cada um. Pra quem vieram. Ficar ali pra baixo. No cada lugar assim. Tem. Aí graças a Deus. Nós estamos vencendo. Estamos 15 anos. Antes de ontem. Graças a Deus. E em cima. Um dia só mesmo. É. Daí pra cá. Qual que é o seu nome? Já é certo. Já é certo. Já é certo. Tá bom, já é certo. É 10 história pra contar. Se for contar, leva o dia todo. Tá certo. Vai jatar ontem.